A gente fala agora sobre educação. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Educação e Cultura, a professora Ângela Brita, a nossa entrevistada do dia também, para a gente falar um pouquinho sobre o ano letivo da Rede Municipal de Ensino. Afinal de contas, as aulas começam nesta semana. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos os Três Lagoenses. É uma alegria estar aqui, Ana. A gente se viu só no ano passado, né? Para nós é uma alegria, sempre que a gente recomeça um ano, tanto do ponto de vista pessoal, né? E ainda mais agora com a nossa criançada voltando para as escolas, né? A gente fica muito feliz mesmo. As aulas começam quando, secretária? Dia 9 de fevereiro. Quinta-feira agora? Isso, desde o dia 2 os professores já estão se apresentando nas escolas, né? Questão do acolhimento. Até o dia 8, nós estamos com jornada pedagógica. Preparação mesmo, né? Para o início das aulas. No dia 9, efetivamente, a gente inicia o ano letivo, com exceção das duas unidades novas. As duas unidades novas, a gente termina de organizar, né? Porque tem que dotar de imóveis, equipamentos de forma geral. Está previsto para 1º de março. Somente essas duas unidades. Quais são essas duas unidades? Os CIs das Acácias e das Flores, que foi inaugurado agora recentemente. Mas em março já começa, então? Começa, começa. O Estado anunciou que as aulas na rede estadual vão começar no dia 23 de fevereiro, só depois do Carnaval. Geralmente, os municípios acabam seguindo o Estado. Aqui em Três Lagos, vocês optaram, então, para começar no início de fevereiro? Por quê? Isso, nós já havíamos feito um planejamento no ano passado. Fizemos o calendário. Esse calendário, ele é levado para as unidades escolares, aprovados pela própria comunidade escolar e publicado em diário oficial. E, até então, o Estado começaria também no dia 9. Aí houve uma mudança com a questão da mudança de governo, todas essas questões. Mas nós estamos preparados para iniciar. E tem uma questão, Ana. Quando a gente começa mais tarde, você tem que dotar o calendário de dias letivos a mais, que a gente geralmente cumpre aos sábados. O que acontece? O ano passado, nós já tivemos um ano bastante atípico, porque eu não sei se você se lembra, nós iniciamos ali em março. E nós tivemos que colocar vários sábados letivos. Estes sábados requer também das famílias, dos professores, que geralmente têm o sábado para cuidar das suas casas, para o lazer. Então, o que a gente sentiu? Um número muito grande de licenças e de faltas também. Então, a gente quis poupar também, não só os nossos professores, mas também as famílias e os alunos. Sábado e domingo ficarão em casa. E a gente espera que não aconteça nada de extraordinário no ano, para que a gente possa seguir com o nosso calendário da forma como foi planejado. E como que fica em relação ao transporte da zona rural? Porque a gente sabe que existe uma parceria entre o município e o estado para transportar os alunos da zona rural. Do estado só começa dia 23, do município agora dia 8. E como que fica? Para o município, não tem nenhuma intervenção. Por exemplo, o município recebe um quantitativo do estado, através de um convênio, para que ele possa trasladar os seus estudantes. E nós, iniciando antes, nós estaremos, neste momento, transportando os nossos estudantes. Quando o estado retorna, agrega-se aos estudantes do estado. Então, para o município, como se diz assim, não interfere em nada nós iniciarmos antes. Se o estado que transportasse, aí seria problema, nós teríamos que aderir mesmo à data do estado. Mas, sendo a gente o gestor desse contrato, desse convênio, então não tem nenhum problema, não interfere em absolutamente nada. Então, dia 9 vai ter transporte para os alunos da zona rural também. Graça de Deus. Que bom. Graça de Deus. Bom, agora tem o problema da chuva, né? Vamos ver se as estradas vão colaborar, né? Porque a gente sabe que isso também prejudica bastante. Em relação à contratação dos professores, convocação, está tudo certo já para o início do ano letivo? Vocês já fizeram essa contratação? Porque no ano passado teve muito problema também, que acabou atrasando por conta de contratações, né? A lotação dos professores concursados, né? Não sei se vocês se lembram, o ano passado nós fizemos um chamamento, ainda ficaram algumas vagas. Neste ano a gente fez o chamamento destes outros, né? Para completar o número de vagas, tanto de professores como de especialistas de educação. Então, estes todos já estão lotados, inclusive já estão nas unidades escolares. Agora nós estamos lotando aqueles professores do artigo 100, que a gente convoca, né? Da lista de concursados, aqueles que foram classificados, para que possam substituir pessoas que são concursados, né? Mas que estão em outras funções, né? Então, estes que a gente está chamando agora não é vaga pura, né? São as substituições. E muitas vezes a gente quer encerrar até o dia 8. Mas muitas vezes a gente faz o chamamento, Ana, e aquela pessoa não vem, né? Ou fez concurso em outro lugar, ou pelo fato de ficar só um ano, ela não quer, quer esperar o concurso, né? Então, a gente tem que fazer um novo chamamento, às vezes pode demorar. Mas a previsão é que até dia 8 a gente lote todo mundo para que dia 9 estejam todos nas escolas. Em relação às matrículas, já foram encerradas ou o pai que não fez ainda, ele consegue? Quem não conseguiu vaga ainda? Ó, o mais difícil é o 0 a 3, né? O 0 a 3, graças a Deus, sempre nasce criança, né? Esses dias foi uma família lá com uma criança de um mês, eu acho assim, tão novinha, né? Para ir para uma creche. Mas os outros, de 4 em diante, a qualquer momento eles podem ir lá e fazer a matrícula, né? Aqueles que fizeram a pré-matrícula, que seguiram o período certinho, já estão nas suas respectivas unidades, né? Hoje nós já temos 15.600 alunos matriculados. Então, tem ainda aí por volta de 800 alunos para que nós atinjamos o mesmo número do ano passado. Então, tem criança perdida aí ainda, né? Que não fizeram a matrícula e a gente espera, né? E aguarda que as famílias levem, né? As crianças a partir dos 4 anos é obrigado a estar na escola sob pena de os pais serem, assim, até judicializados no sentido de abandono intelectual. Então, é muito sério, né? Criança, lugar de criança é na escola e fora da escola não pode. Exato. A senhora falou aí dos dois centros de educação infantil que começam a funcionar em março. Com esses dois centros, quantas novas vagas a prefeitura, o município está abrindo e ainda vai existir um déficit de quando? Ainda tem muitas crianças na fila de espera? Tem porque vão nascendo, né? As crianças. Então, nós agora com os dois CIs, a gente consegue atender cerca de 450 crianças, né? A gente está esperando o novo CIs também de Santa Luzia, que aí a gente amplia mais esse número, mas ainda fica um déficit de cerca de 300, 400 crianças ainda. Isso de quantos meses até? De quatro meses em diante. É que é a faixa etária que vocês têm mais dificuldades para encontrar. Quatro é três anos. Certo. Secretário, quando a gente até divulgou que o governo do Estado estaria adiando as aulas, o início, para 23 de fevereiro, depois do carnaval, a gente viu muita polêmica nas redes sociais, muitos comentários, os pais falando, ah, mas adiaram. Aí a gente viu também, por outro lado, muitos professores comentando. Mas é um momento importante para os pais também ficarem com os seus filhos. Os pais querem jogar os filhos para as escolas, não tem aquela coisa de casa. Enfim, como que a senhora analisa essa situação? Esse período de férias, enfim, toda essa polêmica que às vezes alguns pais acabam querendo empurrar o filho para a escola. Vocês têm conversado, trabalhado isso também na rede municipal de ensino? Então, hoje é normal a família terceirizar a educação dos filhos. Infelizmente, é isso que tanto as famílias com condições materiais melhores como aquelas com menos condições materiais. Mas o tempo das férias foi suficiente. Nada, nada são dois meses. Então, dois meses em que essa criança, esse estudante ficou efetivamente com seus pais, porque tem isso também, né? Às vezes as crianças estão de férias, mas não estão com os pais, né? Vão para a casa dos avós, vão para a casa dos tios, de amigos, né? E a gente sempre orienta, principalmente os nossos gestores, no sentido de dizer para estes pais a qualidade do tempo que fica com os filhos, né? E tem uma questão muito séria nos dias de hoje também, né, Ana? Que é a questão da tecnologia, né? Mesmo os pais estando com os filhos em casa, as crianças estão ligadas, né? Ou no celular, ou na televisão, né? E isso é muito grave, né? E a escola é um lugar, além de aprender, da formação do cidadão. É ali que se socializa. Eu acredito muito que hoje é um espaço onde realmente se olha no olho, né? Que se ri, que conversa, que discute, que briga, né? Mas chega a um denominador comum onde se dialoga. Porque nas casas, infelizmente, isso tem diminuído muito, sabe? Então, a gente tem primado para que o ambiente escolar seja o melhor possível, né? Seja de acolhimento para que a gente possa contribuir com esse cidadão que já está vivendo um futuro, né? Possa ser um cidadão melhor, principalmente mais humano. Que não perca essa humanidade que está nas relações sociais, né? Então, a gente, eu acredito muito nisso, né? Que a gente não está prejudicando, né? Tirando, nós não estamos tirando antes. Pelo contrário, a gente está cumprindo um calendário como tem que ser, né? Pois é, até a professora Gedalva Tenor, ela diz isso mesmo, né? Ela, por que que demora para se começar a aula, né? Sendo que ela fala que na LDO já está previsto, enfim, mas no caso do município, está se cumprindo? Estamos se cumprindo. Exatamente, geralmente é fevereiro, né? Fevereiro que inicia, né? Em relação aos kits escolares, este ano vai ter entrega? Os alunos vão receber os materiais escolares? Vão, vão sim, duas vezes, como no ano passado, né? A única coisa é que o kit escolar, nós não vamos entregar agora no primeiro dia de aula. Nós vamos entregar os uniformes e os kits após o carnaval, tá? Mas todos receberão, tanto agora, né? No início das aulas, após o carnaval, como em julho, como nós fizemos no ano passado. E os professores também, que o ano passado a gente deu o kit para o professor, né? E já até me perguntaram isso, né? Nós vamos ganhar o kit de novo? Vão, sim, né? Só que demora um pouco mais, porque a gente prioriza, né? Os estudantes agora e em março a gente entrega para os professores. Por que que não vai ser entregue agora no início do ano? No início das aulas já? O kit. O kit escolar? Isso. Então, porque atrasou, né? A empresa atrasou um pouquinho. E aí, quando chega, Ana, tem toda uma logística, né? De distribuição, de tudo isso. Então, como atrasou um pouquinho, então nós até íamos entregar antes do carnaval. Mas eu falei, vamos colocar depois do carnaval para que não haja escola sem receber, né? E depois dizer assim, a secretária foi lá e disse que chegaria até o dia 16 e não chegou, né? Mas a gente acredita que até o dia 16, 17 já vai estar nas escolas. E os pais que não têm condições, né? Podem provisar um caderninho, um lápis, uma borracha. Não precisa comprar mais nada, que vem tudo e de muita qualidade. Maravilha. E esse ano, dois uniformes também? Dois uniformes. Eles recebem agora um conjunto, né? E ali por março, abril, um outro conjunto de uniformes. Para esse ano, tem previsão de novas escolas, mais centros de educação infantil? Sim, nós temos previsto ali para abril, né? Abril, maio, a inauguração de Santa Luzia. E o prefeito vai dar ordem de serviço aqui para outro CI, no Mais Parque, ali naquela região do Novo Europa, ali. Já será mais um. Também nós vamos ampliar a escola Júlio Colino, né? Que até hoje, não vamos ampliar, vamos construir uma nova escola Júlio Colino, que hoje atende cerca de 190 alunos. Passará a atender 500, 550 alunos. Então, também iniciará esse ano de 2023. Vai ser no mesmo local ou vai ser em outro local? Não, é no outro terreno, ali no Colinos mesmo. Porque hoje é um centro de educação infantil, vai ser escola? É uma escola, é uma escola ali, é uma escola que atende até o terceiro ano, né? Ai, que maravilha. E agora vai ser ampliado. Tá certo, secretária, a gente quer agradecer pela tua presença, deixar os microfones abertos para suas considerações finais, já que agora na quinta-feira, dia 9 de fevereiro, tem início o ano letivo da Rede Municipal de Ensino. Isso, eu agradeço a oportunidade, peço desculpas por eu não ter vindo aqui logo no início, nessa correria do início. Dizer, Ana, que a escola está, a escola não, a rede está se preparando para que esse ano seja ainda melhor do que o outro. A gente pede muito a parceria dos pais para conversarem com seus alunos. Não deixar os alunos fora da escola, levar para a escola. A gente tem capacitado, feito formação para os nossos gestores, para os nossos professores, né? Para que a gente tenha cada vez mais profissionais bem formados, né? Para esse momento. Também, nessa semana pedagógica, a gente vai ter um momento amanhã muito rico, com todos os nossos servidores, né? Vai ser a primeira vez que nós vamos reunir todos os servidores, né? Ali no Ginásio de Esportes Cacilda. Acre Rocha. Isso, Acre Rocha. Nesse dia, a gente está trazendo o Braulio Bessa, né? Para falar para nós de transformação com poesia. Olha que legal! Então, a gente tem esse... Desde o ano passado, a gente vem com essa perspectiva, né? De que para os nossos servidores, a cultura também é importante. E como é uma Secretaria de Educação e Cultura, a gente quer primar para que os nossos servidores também, né? Se aproximem da questão da cultura, né? Um servidor com mais cultura, ele é mais sensível, ele é mais humano, né? E tem mais vontade de servir e de trabalhar, né? Trabalhar no sentido da aprendizagem dos alunos. Então, a gente quer primar para que os nossos alunos e que a rede, em pouco tempo, se torne referência, não só na aprendizagem, mas nas relações humanas, né? Entre professores, alunos e a família, né? Então, é uma tríade que tem que ser fortalecida dia a dia. E é para isso que nós estamos trabalhando. Agradecer também ao nosso prefeito Ângelo Guerreiro. O prefeito Ângelo Guerreiro é um prefeito que tem uma sensibilidade, né? E tem a educação como prioridade no governo dele. E isso faz a grande diferença, né? Nós não estaríamos no patamar que nós estamos hoje se nós não tivéssemos um prefeito que realmente olhe para a educação, como ele, né? Com o espírito empreendedor, né? E de querer que a sua rede, né? E, consequentemente, a cidade se desenvolva. Porque todos nós sabemos que sem educação não existe desenvolvimento, né? E a base da gestão dele, o legado, é desenvolvimento para todos. E na nossa educação, a gente tem uma frase que é muito forte, que é a educação com qualidade social e equidade, né? Então, também cuidar daqueles que não estão aprendendo, né? Com projetos, com reforço no turno contrário, né? E a gente já vem fazendo isso. Se você olhar a educação como prioridade, eu agradeço muito a ele também. Tá certo. Muito obrigada pela presença, secretária.